Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos galera aqui de volta com o Eurotruck Simulator 2 galera Vocês pediram bastante e eu resolvi trazer, entendeu? Porque eu também gosto pra caramba do Eurotruck E hoje galera, a gente vai transportar, mano, se liga ó Eu vou até olhar aqui pra vocês, esqueci seu nome, não sei se você já tratou É carregadeira galera, a gente vai transportar carregadeira, beleza? A gente vai pra... o nosso destino é Lili, mano, acho que é isso mesmo Entendeu? A empresa Tradeal, que é uma parada assim E eu já tô aqui com quem, mano? Com o Mito, ó, de volta aí Tô aqui com o The Play, mano, tô com o Dudu Voltei, caralho Porra, voltei, porra Meu Deus, anda aí que os cara quer passar Os cara quer passar, agora pode mandar um salve digno Voltei Sabe rapaziada, tamo junto, porra, tô de volta nessa porra aí Tô de volta nessa bagaça Beleza galera, o link do canal do Dudu, galera, pra você que ainda não conhece Tá aí na descrição, beleza? Vale a pena você tá indo lá e se inscrevendo, mano Dudu, já liga essa sirene aí, mano, e vai Galera, o Dudu, ele vai me escoltar, entendeu? Até o nosso destino, entendeu? Tipo, pra que não aconteça nada de errado com a gente Com coisa que tem que acontecer, tu vai fazer alguma merda, né? Ah, que isso? Eu não faço merda Ó o cara ultrapassando aí, o cara que nem sabia, mano Cadê, mané? Tu parou? Calma, eu vou ligar o negócio aqui, ó Aí, tá vendo? Isso aí, galera, isso aí já é um batedor iniciante, galera Já vi que vai dar merda, entendeu? A gente tem 300km pra rodar aí, o nosso batedor parado ali, ó Nada, pra poder ligar Já pode ir, já ligou Já tá ligado tudo? Já, já Eu vou ir na frente Tá ou não tá? Tá ligado Então vambora Já te passei aqui, tu me passa de novo Vambora, galera Galera, desde já já gostaria de pedir a vocês aí pra tá deixando aquele like, beleza? E se é a sua primeira vez aqui no canal, mano Seja muito bem-vindo E já se inscreve aí e ative o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber a notificação, beleza? Isso aí Cadê tu, batedor? Vamos que vamos Tô indo, tô indo Tô fazendo a escolta traseira aqui, ó Escolta traseira? Caramba Já vou colocar aqui o farol alto, galera Pra gente ir de boa, entendeu? Olha o batedor aqui na nossa teclada, galera Ah, a teclada é muito ruim, filho É ruim, não é? Muito Mas eu falei pra tu Liga o G27 Não, eu tentei Mas deu o programa no Drive City Deixa eu olhar o batedor aqui, galera Pela janela, ó Se liga Olha ele, olha Olha aí Pode passar, mano Pode passar Olha eu Passei Passou, galera O Dudu já foi, mano Agora é só Eu vou desativar o mapa, tá? Beleza? Tranquilo Desative o mapa Vem na minha que é só sucesso Vem na minha o caramba, Dudu Você tá com uns papos estranhos hoje, mano Você tá com uns papos estranhos hoje Você não tem que ficar ou pra cima de mim Olha o avião pousando lá, galera Caraca Só que não vai muito rápido, não, senhor É, eu tô percebendo Você tá meio... Se tu tomar aquela distância lá, entendeu? Que eu não consigo me aproximar Aí vai dar ruim Entendi Tem que ser uma distância razoável Uma distância razoável Agora eu tô chegando, hein? Se você já pisava Tudo bem Tudo bem Se não eu passo por cima Ô, louco Ó, 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 ó Aí, aí, ó Rapaz Ó, uma corvinha marota aqui, ó Corvinha marota aqui, ó Olha o que eu tô vendo, galera Tô balançando aí E se liga Tu me avisa antes, beleza? Pra que lado vai virar Que eu tô com tudo desativado Tô sem GPS aqui Rapaz, deixa Tô indo só Olha os caminhões passando aí, ó Caminhões passando aonde? Ah, tá Bozina, por favor Bozininha, por Ó, tem um caminhão vindo aqui na... É, tô vendo aí Se liga, tá vindo embrasado ainda, mané Tá vindo embrasado o caminhão aí, galera Vamos deixar ele ir, mano Eita, porra É, deixa ele passar, porque... Ó, ó Ele tá excelente, tá ligado? Ele tá muito engasado, mano Tá me dando medo que ele te fazer a curva Ó, 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 ó Você vê, ó Ai, ai, meu Deus Ah, nossa, mano Quase que eu bati nele Deu um lag Meu coração até gelou Eu tô de boa na minha aqui, ó Na minha pichinha Eita Ah, cueco Ele te bateu? Quase Vai nessa de ficar me fechando Nossa, deu medo, mano Fui fazer a curva junto com ele aqui Ficou muito colado, velho Ele tá ziguezagueando Ele tá... Nossa, ele tá travando muito Nossa, ele tá travando muito Ó, isso aí travou o meu jogo todo Nossa, ele travou muito É isso que é um cara lagado, mano Nossa, passa carregando... Deve ser russo, mano Deve ser russo Russo? Tá doido Cadê tu, mano? Esperar Foda que esse maluco tem que ir embora Tem que deixar esse cara ir embora, mano É, ali na frente a gente vai virar a esquerda, hein Beleza Já deu até seta, já Então vamos trocar de faixa, galera Que a gente vai ter que virar a esquerda Eita, porra Ei, tem aí, tem aí, tem aí Calma, calma Tem alguém aí? Tem alguém vindo? Não, vambora Tô aqui, ó Partiu Certinho Andando pela lei aqui, ó Andando pela lei? Eu tenho que... É Eu tenho que aqui é É um jogo da lei Beleza Mas aí, Bateso Tô perdendo a visão de tu, hein Cadê tu? Tô andando devagar aqui Tá com quantos quilos, cara Cara, nem olhei quantos quilos eu tô aqui Deixa eu dar uma olhada Não, né? Tonelada, né? Na verdade Caralho, oito toneladas, mano Só que o caminhão tá uma bosta, tá ligado? O caminhão não tá nada Tá todo originalzão Te ligou? Tá chegando aí? Tô aqui, tô aqui, tô aqui já Então, parte Tô ativendo ali já Galera, galera, ó Galera, se vocês estiverem gostando da viagem, mano Já vai deixando o like, beleza? Isso aí Deixa teu like aí pra dar aquela fortalecida Deixa aí, mano Se vocês querem uma live Deixem nos comentários, mano Hashtag live de Eurotruck Live de Eurotruck Isso aí Isso aí Live de Eurotruck De GTA Mistura a porra toda Ainda mais hoje, galera Hoje eu acho que a gente consegue bater os 500k, hein, galera Graças a Deus E com a ajuda Tomara, tomara Tomara, mano Primeiramente, adeus, galera Depois a vocês aí, mano Que me ajudou pra caramba nessa caminhada, beleza? Muito obrigado, mano Thank you Thank you very much Papo reto, brod Tem que mandar papo reto Não adianta papo torto Ó, já coloca aquela câmera cinematográfica aí, galera Pra vocês verem aí A dura, sei lá Que porra é Carregadeira Cavadeira Um trator Isso é um trator, mano Um trator já era Carregador, caralho Essa porra é trator Manel, vou passar por cima, hein Vou passar por cima, hein Vai, não, mano Eu sou o batedor aqui, ó Seu batedor Falta quantos quilômetros aí pra gente? Faltam exatamente no momento Que eu acabo de falar com o senhor Faltam 190 Bom 190? 190 Positivo, senhor QSL? Positivo Vê, rapaziada Youtube é cultura Youtube é cultura RD, gameplay é cultura Deixa eu desviar desse batedor aqui, galera Porque tá vendo, ó Tá vendo? Você quer apostar a correira comigo? Uai, pode vir, ó E se tentar fechar Um passo por cima, hein, mané Aquilo ali é um ponto de gasolina, Dudu? Vou abastecer, hein Vou abastecer Já, já, já É um posto, né? Você vê É um posto, é, direita aí Vamos pegar direito aqui, galera Pra gente tá abastecendo Que eu nem sei com quanto de gasolina a gente tá Na verdade tá com Pra cima da metade, né, mano Mas já vou abastecer, tá ligado? Pra já deixar como? É, deixar certinho, né? Deixar certinho, mano Aí, galera Vamos estacionar aqui, ó Pra gente tá abastecendo Vamos desligar o motor, mano E segurar Enter aí, ó Pro tanque ir enchendo de boa, mano Ó Tanque completo aí, praticamente Se liga Caraca, galera Nossa, tá como aqui, mano Se liga Nossa, tá como, galera Deixa eu desativar isso aqui Ligou? Pesadão Fala Olha que visão aqui, Dudu Ah, não Tu não precisa de olhar, não Foda-se você É, eu tô vendo Eu tô vendo Tirar uma screenshot aqui, mano Porque vai ficar como? Vai ficar da hora Vai ficar da hora Uma screenshot Uma screenshot Eita Pode ir, pode ir? Pode ir Só partindo aqui Não sei porque que tu tá aqui ainda, mano Nossa, o louco Suave Nossa, o louco Pera aí, batedor Não vai embora, não, batedor Não vou ir com o farol alto, não, galera Porque se vir outro motorista A gente vai acabar atrapalhando Vamos olhar aqui pra ver se não tá vindo ninguém Aí, tá de boa Cara, tá muito escuro Essa viagem noturna, galera Com o batedor aí, meio que... Ah, fala Não, fala Meio que vale nada, tá ligado? Caraca, mano Tô dizendo qual o caminho pra você aqui Eu tô indo a sacau, cara Daqui a pouco tu me leva pro lugar errado aí E já era Aí tu perde a carga, perde dinheiro, né? É, perco tudo Aí eu coloco na conta do batedor Ele é demitido e tudo mais Tá suave Nossa, mano Que isso Tá agressivão, mano Acabo de voltar Tu já quer me demitir, mano? É, eu tô desse Desativei aqui o radar de novo, hein? Ó, tem um carro, Dudu Um caminhão vindo embrasado aqui, mané Tô vendo, tô vendo Ele tá vindo na maldade É, aqui Ih, meu Deus Olha lá, galera Tem um caminhão atrás da gente aí, mano Tô quer Eita Fui pra acostamento aqui, mané Ó, vem Segue o reto aqui É reto, é reto? É reto, é reto Beleza Vem no reto Sai fora, mané Esse cara Pô, tá muito federaixinha hoje, mano Esse cara vai tentar ultrapassar, mano Será, mano? Ele não tá chegando Tá chegando, né, mano Ele tá segurando, entendeu? Não sei o que que tá dentro Galera, agora eu não tô entendendo esse nome do Dudu Se liga Que porra é essa, Dudu? E ainda coloca um homem carecão aí Meu Deus do céu, gente Ih, esse maluco, pô Esse maluco aí, mano Ele é foda, mano Ó, tem uma série chamada Ó, o maluco tá te passando aí Ó, ó, ó Ai, meu Deus Tá na direita, né Que eu tô com Dudu, você tá devagar demais, mané Eu tô tendo que parar Eu tô no meio aqui, mano Aí, ó Ainda bem que tu jogou Não joga pra direita, não, mané Não, é Eu vi ele passando aqui Então Esse nome aí Existe uma série chamada Vikings Ah Tem no Netflix Se quiser ver aí, ó Pode ver Netflix Mas vê aí Essa propaganda A gente tá recebendo Quanto? Então Ô, Dudu Por que que você tá devagar Quase parando, cara? Ó, porque eu tô devagar, cara Eu tenho que andar devagar Eu tô a 100km por hora Mantém, cara Eu tô a 115, pô Mantém Eu vou acabar passando por cima de tu Não, eu tô mantendo os 115 aqui Tô mantendo os 100, beleza? Suave Aí, conclusão Aí, nesse tempo que eu tava fora Não tinha nada pra fazer, né Aí, enquanto eu tava cuidando da mina Eu tava vendo a série Aí, pô Eu vi as quatro temporadas da série Já Tipo, já acabei a série, tá ligado? Tô ligado Mané, fodeu Vira aqui a direita aqui Direita, direita Olha pra tu ver, galera Olha o que que o batedor faz, mano Ó Fala as coisas em cima Em cima, galera Em cima Ah, demora Aqui é a direita Direita aqui Direita aqui Bem devagar, bem devagar Vou dar certo aqui também Entendeu? Eu vou ir devagar Porque meu batedor Nossa, né É devagar, Caminho Não sei de parar, não Deixa eu olhar aqui, galera Pra minha esquerda Pra ver se não tem ninguém Se eu posso ir de boa Mano, isso aqui tá muito escuro Tá muito escuro, cara Vou colocar Parecendo a história da fantasma Galera, ó Já liguei aqui o farol alto, mano Porque tá muito escuro, cara Dudu, se tiver vindo outro caminhão Você me avisa, beleza? Que aí eu te sigo do farol alto Pra não atrapalhar a visão Do outro motorista, galera Entendeu? Tá aí Tá aí Ou dane-se ele Tô nem aí É, pode ser também Enfim, conclusão Esse maluco aí Ele é o personagem principal da série e tal Que ele foi um rei Que existiu de verdade Pra ele Ele era foda Eu não tô zoando Você falou o personagem principal Eu lembrei do Goku Ai, meu Deus Ai Ai Enfim Enfim, mano Aí eu botei Tá vindo, né Devagar Tá, senhor batedor Neste momento Falta exatamente quantos quilômetros? Nesse momento que eu vos falo com vossa senhoria Faltam apenas exatamente Quanto? 60 quilômetros 60 Estamos chegando já Acho que acabou essa estradinha aqui E a cidade 60 mais 60 Isso aí, 120 Aqui você tá ligado Que eu posso ultrapassar, né? Não, aqui você tá ligado Que se você fizer isso Você vai ser muito imprudente, né? Não, acho que não Daqui a faixa aí picadinha, mané Eu posso ultrapassar Mas aí é mão dupla, né? Só não esquece disso Eu posso ultrapassar, mané Agora eu não posso mais Você tá puto por hora Só pra saber mesmo Acima de 120, mané É, também Tá 150, mané Tá foda Ganha uma curva a mais aqui Eu vou capotar, viu? Ah, comendo faixa Que é uma beleza, galera Mas come mesmo E agora? Vai direto e reto Ou o quê? É reto, é reto, é reto É reto É reto É reto E vai ter uma curva acentuada À esquerda aqui Reduz aí Uma curva acentuada à esquerda, galera A curva pode fazer 110 Tá ligado? É porque eu tava muito Tem que ter uma coisa que eu ver, mano Achei que era fechada Beleza, beleza Mas tá valendo É precaução Eu não quero danificar a carga do senhor Ah, pode crer, senhor A esquerda aqui A empresa cobre Ah, então foda-se Aqui já é setenta Ah, esquerda Direita, direita, direita Direita Confundi direita Olha pra tu ver, galera Aê, fodeu Nossa Eita, mané Tá muito em cima Dei nem seta, cara Dei nem seta Nem olhei no retrovisor Só fui, tá ligado? Ó, aqui é devagarzinho Aqui é devagarzinho Entramos na cidade Devagarzinho, mané 50 aí, ó Estratório aqui, ó Direita aqui, ó Eita, fodeu Eu fiz mesmo O que? O que que tu fez? Nossa Não, é esse caminho Galera, olha Olha o nosso batedor, galera Olha o nosso batedor, mano Eu tava pegando a gravida Beleza Dá uma flor pra sua namorada, né? Exatamente Exatamente É porque eu não consegui frear Beleza, beleza Entendi Entendeu? Agora você entra na empresa também, tá ligado? Porque eu não sei de nada, mané Vou entrar, vou entrar É a direita aqui A empresa paga um batedor desse, galera O cara não sabe nem o que que tá fazendo Se ligou? É foda, né? Aonde aqui, mané? Eu senti vindo Calma É, próximo esquerdo aqui Onde é que é a empresa? Ah, é aqui Tá E aí, galera Vocês gostaram da viagem, mano? A gente já tá chegando Aqui? É aqui Chegamos, galera Aqui é a empresa, mano Aqui é a empresa, entendeu? É a empresa A empresa A empresa que paga nosso salário Ok Ok Ok, ok, ok Ah, o que que eu fiz, mané? Eu selecionei um trem aqui sem ver Ah, deve ter aceitado o bagulho da carga Só sei que eu selecionei E onde que eu tenho que estacionar, Dudu? Não sei Não aparece pra mim, não Ah, olha aqui, velho Onde eu vou ter que estacionar, mané? Mas aqui é de boa Caraca Aí, ó Do seu lado esquerdo Só que eu vou ter que fazer toda a volta no caminhão Lá na frente, ligou? Galera Aqui, como vocês podem ver Que é uma zona de carga e descarga, mano A gente não bate no outro, entendeu? Vocês viram ali que eu passei dentro do Dudu? Isso aí é pra evitar confusão no jogo, mano Você pode pisar de cima da minha vaga agora, filho? A tua vaga é aqui onde eu tô? Aham Viu? Eu já sabia Por isso que eu parei aqui Pra guardar a vaga pra você Aí tu prefere ir pra frente, né? Aí, galera, ó Já estacionamos aí de boa, entendeu? Estamos baixando o reboque aqui, ó Já era, mano, ó Ganhamos aí, ó A etiqueta excelente, galera Olha quanto que a gente ganhou 9 mil contas aí, entendeu? Com um batedor como eu Como é que tu não vai ganhar esse vídeo? Vale a de nada, Dudu Vale a nada Manda um salve aí, mano Salve, rapaziada Tamo junto Forte abraço É nóis, galera Se vocês tiverem gostado do vídeo aí, mano Tiverem gostado da viagem Deixe seu like aí Pra tá fortalecendo, beleza? Clique aí no botãozinho de gostei E se é a sua primeira vez aqui no canal Seja muito bem-vindo Eu espero que você tenha gostado E já se inscreve aí, ó E ative o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber notificação, beleza? Então é isso aí, mano O link do canal do Dudu Tá aí na descrição O primeiro link é pra vocês Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau